Então pessoal, isso aqui é um chiller que a gente comprou. Vamos fazer o aquecimento da água do banheiro e eu vou mostrar tudo para vocês como é que vai ficar. Aqui é um chiller que a gente comprou para fazer a mistura da água quente com a fria para a gente colocar para o nosso banheiro, nosso chuveiro. O que acontece? Aqui ele vai sair a água do ar quente e vai circular por dentro do chiller. Uma saída lá vem aqui, circula por dentro do chiller e volta para o motor. A água vai ficar fazendo isso aí. E aqui desse lado vem a água da caixa d'água e sai um para o nosso chuveiro. Ele não trabalha, as águas não se misturam. Aqui a água da caixa vai circular aqui dentro e aqui a água do radiador vai circular dentro das mangueiras. E a gente vai tomar um banho quente. É uma forma econômica de fazer um chuveiro. E funciona, funciona. E agora amor? Isso aqui a gente foi comprar um misturador de água, achou o preço meio caro, em média de 350 a 400 reais. E a gente resolveu fazer um misturador de água com dois registros. Isso aí você vai colocar onde? Isso vai no banheiro. Ah, tá fazendo... Água quente, água fria para sair para o chuveiro. Aí a gente regula com dois... Entendi. Ah, então tá. Vamos ver se na prática vai funcionar, né? Vamos ver, estamos montando. Tá bom. O que está fazendo aí, amor? Furo para passar as mangueiras que vem do Chile. Que vem lá da frente? Isso. Aí está fazendo furo aí no chão? É. Deixa eu pegar essa aqui. Aí depois vai dar uma arrumada. Essa mangueira vai lá para frente? Lá ligada no chile. Lá na frente? Isso. Essa vai ser da água fria ou da água quente? Não sabe ainda, né? Está saindo aquela mangueira que veio lá do início. Agora saiu aqui por debaixo do carro. O Rico botou ela ali. Agora ela vai vir aqui. Eu vou mostrar também como é que vai ficar. Aí vai ser engatada nesse chileiro ali, né? Isso. Essa mangueira que vai alimentar o chuveiro do Rico. Então o que você está fazendo aí? Estamos encaixando a mangueira que vem lá de dentro do chuveiro, da água quente. Então vamos lá. 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 mostra para o pessoal o que está fazendo esse aqui é o registro da água fria esse aqui é o registro da água quente e aqui é o que vai para o chuveiro lá em cima então vai sair do chile a água quente que vai entrar e vai esquentar a nossa água e automaticamente vai sair no chuveiro aqui dentro aqui os dois registros um para a água quente, outro para a água fria eu já estou colocando ali, vou colocar esse aqui esse aí vai ser para a água fria é, de cima para a água quente e aí quando a gente for usar é, vai ter que, eu vou deixar mais ou menos já misturado numa temperatura, depois eu só ligo na hora que eu ligar o carro eu só ligo lá em cima e se eu achar que está, ah não, outra coisa eu venho aqui, regulo um, regulo outro um pouquinho mais de água quente, um pouquinho mais de água fria os dois registros, um ligado com o outro aí é para regular tanto a água fria como a água quente na hora que ligo o carro, o chile lá na frente eu cheguei no lugar, o carro está quente eu vou chegar aqui, já vou deixar mais ou menos regulado ligo o chuveiro e vou tomar meu banho quente vou ter água quente até na pia ah, vai ter água quente até na pia do banheiro isso, que eu fiz para já deixar, está no lugar que é frio água quente na pia do banheiro e depois água quente no chuveirinho vamos fazer o teste para ver se vai funcionar, pessoal, acho que vai então o que a gente fez aí? aqui a gente finalizou aqui a mangueira ligada lá na bomba que vem da nossa caixa que vem com pressão, vai passar por dentro do chile vai automaticamente, a água do radiador de baixo aquece e vai sair aqui que vai para o chuveiro a de água fria é qual? a de água fria é essa aqui, a da entrada e aqui a mesma coisa, embaixo, aqui no chile aqui tem as outras mangueiras, que é a mangueira de entrada a água quente, a água quente vai circular aqui e vai voltar o radiador as águas não se misturam, aqui a água servida, que é a água nossa da caixa e aqui a água do radiador, essas duas mangueiras ele só aquece a água da caixa e é isso aí, agora vamos aqui essa parte está concluída aqui a temperatura, a temperatura deve chegar no meio aqui para aquecer o chile, aí nós vamos fazer um teste ah, está em teste agora? é, está em teste a gente finalizou a instalação lá na frente finalizou aqui atrás, agora nós vamos ligar eu deixei a água quente ligada agora a gente vai fazer um teste ver se funcionou o carro está ligado, né? o carro está ligado e a água já está quente já está quente? é ó pessoal, aí a água sai quentinha quentinha está saindo fumaça ainda está saindo fumaça aí se eu... aí para regular é, eu quero menos água quente menos água quente, tu regula aí se tu quer mais água quente, tu vai na parte de cima do registro, é isso? está bem quente está bem quente show? isso aí show de bola ó, saindo fumaça dá para tomar um banho na serra toca então pessoal, essa foi uma forma alternativa que a gente achou para ter água quente no banheiro e ele teve um custo bem em conta que a gente gastou com um chiller que a gente comprou no Mercado Livre 419 de 30 e compramos braçadeira e mangueira registro, bicos essas outras coisas a gente gastou 128 totalizando um 550 reais mais ou menos para ter água quente no chuveiro então a gente achou que teve um custo bem em conta e é isso aí espero que tenha gostado do vídeo e quem não é inscrito no canal se inscreva para nos ajudar a gravar mais vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo